Sejam bem-vindos ao canal Caio Alemão. Ficamos contentes em saber que se interessam por nossos temas, conteúdos, que abrangem várias áreas da vida aqui na Alemanha, como por exemplo cultura, turismo, passeios, tradições, economia, entre outros mais. Oferecemos também uma pequena introdução ao aprendizado do idioma alemão, permitindo assim ao todo uma visão um pouco mais ampla. Agora, como surgiu o canal? Bem, em todas as vezes que fomos ou sempre que vamos ao Brasil, somos praticamente bombardeados por perguntas do tipo... Como é na Alemanha? Ou então, onde se vive melhor, no Brasil ou na Alemanha? Pois é. Foi assim que nasceu a ideia. Procuramos ser claros, nos esforçamos para isso, tentando ser corretos e realistas em nossas explanações, com conteúdos que citam vários ângulos sobre a vida e a situação da Alemanha. Não esquecendo da situação na qual nos encontramos atualmente em âmbito mundial, pois vivemos todos em um só globo e o resto. Exatamente. Estamos todos no mesmo barco, né? Nosso intuito... Inclui também chamar a sua atenção aos problemas atuais e levar você à reflexão. Reflexão. Exato. Trazendo conosco... Passando... Ah, gente, o vento aqui! Passando conosco... Um caminho crítico e democrático. Pronto, o ventinho nos permitiu lermos o que tínhamos escrito. Nós fazemos parte de nenhum partido, nem ocupamos quaisquer de cargo. Isso nos deixa livres e nos permite tentar atuar com clareza, sem qualquer tipo de pressão vinda de outras áreas, de outros lados. Exato. Não queremos pensar ideologicamente, mas sim logicamente. Logicamente. Não queremos ser ativistas, mas sim trazer assuntos à pauta para serem pensados, analisados, comentados e... Discutidos... De forma educada... Civilizada e... Democrática. Exato. Agradecemos pela sua participação, pelo seu apoio... Pela sua fidelidade. Grande abraço... Caio... E Alfie.